Mas ainda falando em notícias trágicas, neste final de semana teve um homem também que procurou o batalhão da polícia e ele teria sido alvejado com um tiro na cabeça, é isso? Isso Ana. Uma hora depois da socorrência, um homem de 49 anos foi até o portão do 2º Batalhão da Polícia Militar gritando por socorro. Os policiais que estariam no atendimento 9-0, ali no Copom, o Centro de Operações Militar, foram até o portão para ver o que se tratava quando encontraram um homem caído no solo ensanguentado. Para os policiais, o homem contou que estava em uma casa de shows na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos, quando teria saído para ir embora. No cruzamento da Clodoaldo Garcia com Adalvino Alves Mariano, ele teria encontrado uma mulher, a qual seria amiga dele, e durante uma conversa para ambos irem embora juntos, uma pessoa se dizendo ser irmão dela teria se aproximado e ido com os dois, formando ali um trio que se deslocaram e ao chegar num canto ali, numa rua, aonde não teria uma iluminação adequada, esse cidadão teria sacado uma pistola e anunciado o assalto. O homem teria dito que não tinha dinheiro, mas mesmo assim, esse suposto assaltante teria disparado contra ele, acertando a cabeça. E assim que caiu no chão, o suposto ladrão teria tirado do bolso e tirado com essa mulher. Assim que a vítima percebeu que o autor e a mulher teriam ido embora, ele levantou e correu até o batalhão da Polícia Militar, na rua Manuel de Oliveira Gomes, no Santa Terezinha, aproximadamente 700 metros de distância, aonde passou a gritar por socorro. Os policiais militares chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e prestou o primeiro socorro à vítima. Para os socorristas do SAMU, não havia perfuração de entrada nem de saída de projétil de arma de fogo. E o ferimento que a vítima tinha na cabeça apresentava ali ter sido praticado por uma arma branca, uma faca, um estilete, algo cortante. Mas o homem que estava consciente disse que teria sido uma arma de fogo, que ele teria visto a arma e ouvido o disparo. Independente do ferimento grave ou não, Ana, o médico do SAMU preferiu levá-lo para o hospital auxiliadora devido ao ferimento ter sido na cabeça. E como está bastante ensanguentado, não ser possível ali fazer um diagnóstico 100% fidedigno, eles preferiram levar para o hospital, onde ali essa vítima de 49 anos teria um atendimento um pouco mais adequado. A vítima foi levada sem risco de morte, consciente e orientado. E a polícia militar fez rondas na região dessa casa noturna, mas como esse homem não passou nenhum tipo de característica, de vestimenta, de feição das vítimas ou nome, os policiais não conseguiram fazer aí uma identificação, a localização desses suspeitos. Restando apenas para os policiais da Força Tática registrar o boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa, caso esse que vai ser investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, Ana.